Olá, que prazer estar com você nesse momento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa. Eu sou Daisy Reis, eu sou terapeuta de casal. E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de um assunto, talvez você até estranha. Eu quero falar sobre o deserto, mas o deserto como um lugar de encontro. Você por acaso já marcou algum encontro no deserto? Nós temos uma história especial que a Bíblia nos traz de um encontro no deserto. E eu quero que você não saia daí. Nós vamos para um rápido intervalo. São apenas 30 segundos. E o Mensagem por Elas volta já. Eu espero você. Estamos de volta. Hoje vamos falar, como eu já disse, sobre deserto. O que é que vem à sua mente quando você ouve a palavra deserto? Você por acaso pensa num lugar árido, com calor excessivo? O deserto também pode ser um lugar de frio intenso. São extremos. Então, realmente, seria o lugar ideal para um encontro? Você já marcou um encontro num deserto? Talvez não, né? A gente marca encontro nos restaurantes, nos parques. A gente marca encontro nos shoppings. Mas eu nunca vi ninguém marcar um encontro no deserto. Mas eu quero ler para vocês, na Bíblia, a história de uma mulher que teve um encontro no deserto. Se você tem sua Bíblia aí, abra em Gênesis, capítulo 21. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 21. E nós, então, vamos ler do 14 ao 20. Gênesis 21, do 14 ao 20. Bem, começando com o 14. Vou parar um pouquinho. Andando errante. É como quem está andando sem saber para onde vai. Uma senhora no deserto com seu filho adolescente. E o que ela tinha? Água e pão. Vamos continuar a história. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente a ele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí de onde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe os olhos, Deus, ela viu um poço de água. E, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto e se tornou frecheiro. Muito bem. Aqui está a história de uma mulher com seu filho adolescente andando pelo deserto. Imagine se fosse você, um lugar árido, de repente a água acaba, o seu filho talvez já desidratado. Às vezes eu me pergunto, o que será que passou pela cabeça de Agar enquanto ela caminhava errante pelo deserto? Será que revolta? Será que raiva? E o filho? Será que ele não perguntou para a mãe? E eu falei, mamãe, por quê? E ela não tinha resposta. Ela não tinha resposta para a pergunta dele. E agora, quando a água se acaba, eu posso imaginar. Imaginar Agar tentando encontrar água, buscando um oásis em algum lugar. Fez de tudo para satisfazer o seu filho, que certamente podia estar até delirando. Quando ela não encontrou, ela sentou-se, deixou o filho deitado em algum lugar, sentou-se e começou a chorar. Eu fico imaginando como foi esse choro de Agar. Sabe, eu acho que foi um choro gritado. Nós mulheres sabemos bem, quando a gente está muito triste, tem que ser um choro muito alto. Senão, parece que não resolve a questão, não é verdade? Muito bem, ela não queria ver o seu filho morrer, mas ela não tinha como resolver o problema. Eu quero perguntar a você, já passou algum deserto em sua vida? Não, Deise, eu nunca fui no deserto. Eu não conheço nenhum deserto. Será que você já viveu um momento em sua vida que parece que nada dá certo? Tudo está errado. Isso é um deserto. E o deserto pode ser um problema conjugal. O deserto pode ser uma doença terminal. O deserto pode ser um diagnóstico. O deserto pode ser a perda de um emprego. O deserto pode ser uma depressão. O deserto pode ser até um problema espiritual. E agora? Você já passou por algum deserto? Bom, eu já. Eu passei por um deserto como nunca tinha acontecido e tive um encontro com Deus como o Agar teve. Também um encontro com Deus como eu nunca tinha presenciado. Logo que eu me casei, eu era uma pessoa muito tímida e muito apegada à minha família. Eu perdi meu pai quando eu tinha sete anos e isso me fez ficar muito dependente da minha mãe. Eu sentia que se eu me ausentasse ou se eu ficasse longe dela, ela morreria também. E isso me dava uma ansiedade muito grande. Acontece que eu me casei com um jovem dinâmico pastor e pouco tempo depois que estávamos casados, ele foi transferido para o Amazonas. Quero dizer a vocês que naquele momento eu não tinha ideia de onde era o Amazonas. Eu achava que o Amazonas era o fim do mundo. Então eu pensei, bom, vou embora para o Amazonas, vou morrer lá, nunca mais vou ver minha família. E ao chegar lá, o meu esposo começou as viagens que ele tinha que fazer por cinco estados. E eu em casa, sozinha com o bebê de seis meses. Dificuldades para fazer amizade. E ali eu me senti como o Agar no deserto. E eu não tinha outra coisa a fazer, a não ser clamar a Deus, chorar, pedir que ele mudasse a minha vida, que mudasse o meu marido, que fizesse alguma coisa diferente. Porque eu não estava suportando tão grande deserto. Sabe o que é mais lindo de tudo? É que quando Deus encontra você do jeito que você está, ele vai lhe ajudar. E foi o que aconteceu comigo. Assim como com o Agar, Deus me disse, Deise, levanta, para de chorar, para de se sentir vítima. E vocês sabem, né? Quando a gente se sente vítima, como é, coitadinha de mim. Olha onde eu estou, no fim do mundo. Não tem ninguém aqui para me ajudar. Como é que eu vou suportar essa situação? E quero dizer para vocês que, clamando ao Senhor, eu encontrei a resposta para mim na palavra de Deus. E, de novo, eu convido vocês a me acompanharem no texto de João 15, 16. Vejam vocês como Deus dá a resposta para cada um de acordo com a sua necessidade. Então, o que aconteceu? Eu li aqui na Bíblia, no João 15, 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vulo conceda. Bom, eu já estava pedindo a Deus que me tirasse ali do Amazonas. Entretanto, o que Deus me dizia aqui é que Ele tinha me escolhido. Deus também escolheu você, sabia? E Deus escolheu você com um propósito especial. Não tenha dúvida. Ah, mas eu não sei, minha vida é uma tristeza, está tudo bagunçado. Eu me sinto no próprio deserto. Aguarde. Ouça a voz do Senhor. Ele vai dizer a você, levante-se. Levantar requer um certo esforço da sua parte, não é verdade? Então, naquele momento, quando Deus disse, deis, eu escolhi você. Eu parei e pensei, Senhor, Tu me escolheste para estar aqui, tão longe da minha família. Mas foi assim que eu aprendi que nós não podemos, para ser felizes, depender de pai, de mãe, ou de marido, ou de esposa, ou de filhos. Nós só podemos depender de Deus. E é isso que Deus quer dizer a você nesse momento também. Eu escolhi você. Você não me escolheu, mas eu escolhi você. Escolhi com um propósito especial. Então, eu vou guiar você, eu vou cuidar de você, eu vou lhe ajudar. E você vai crescer, você vai evoluir. Mas olha, levante-se. Foi isso que ele disse pagar. Primeiro ele disse, não temas. Não tenha medo. É, medo é uma coisa que às vezes assusta a gente, não é verdade? Principalmente quando a gente está no deserto. Nossa, medo. Medo do que vai acontecer. Medo de não saber como agir. Mas ali Deus disse, H, não tenha medo. Não temas. Agora levante. Ergue-te. E o que é que vai acontecer? Abre os olhos. Então, sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Deus está dizendo, não há nada que seja difícil demais para mim. Não há nada que seja difícil demais. Então, levante-se. Aí é onde você está. E Deus vai abrir os seus olhos. E Ele vai lhe mostrar algo que você não tinha percebido. E cada deserto que você passa é um aprendizado na vida. E hoje eu agradeço a Deus por ter passado pelo Amazonas. Foi ali que a minha vida começou a mudar. Foi ali que eu tive um encontro com Deus como nunca havia tido. Eu nasci num lar cristão. Eu tinha a minha religião. Mas eu nunca tinha tido um encontro tão pessoal com Deus. E é isso que eu quero para você nesse momento. Alguma coisa está perturbando você? Algum deserto que você não vê solução? Alguma situação que você está prostrado ou prostrada porque não encontra um caminho de saída? Não tenha medo. Levante-se. Não na sua força. Ah, eu não tenho força. Não é na sua força. É na força do Senhor. E é Deus que vai ajudar você. E vai abrir os seus olhos. E aí você vai enxergar aquilo que você até então não enxergava. Então, ao invés de ficar se vitimizando, levante-se. E ao se levantar, abra os olhos. Abra os olhos porque Deus tem coisa muito maior para você. Deus tem algo especial para a sua vida. E eu me lembro de toda a tristeza que envolvia a minha vida naquela época. E de repente Deus se mostra para mim dizendo, Desde eu escolhi você. Você está aonde eu quero que você esteja. Será que eu estou falando para alguém que está muito triste nesse momento? Que olha para a sua vida e vê só um deserto? Será que eu estou falando para alguém que recebeu um diagnóstico de uma doença muito grave? E se sente no deserto sem saber o que fazer? A ordem é clara. Levante-se. Levante-se não na sua própria força, na força do Senhor. Essa é a sua parte. E Deus não faz a parte que nos corresponde. Deus vai fazer a parte dEle. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. E quando você se levantar, os seus olhos vão se abrir. E você vai poder contemplar coisas que até então você não tinha percebido. Assim como a Gar, ao levantar, os seus olhos se abriram. E ela viu água. E ela pôde dar ao seu filho. E Deus disse para ela, não tenha medo. O seu filho, ele vai viver. Ele vai se tornar um grande homem. Bem, eu estou com vocês. Eu não sei em que nível de deserto você está. Mas eu queria dizer a você que... Acredite. Por mais que você pense que Deus não está lhe vendo, Ele está olhando para você. Ele está aí bem perto de você. E Ele está dizendo para você, não tenha medo. Levante-se. Você já se levantou diante de Deus? Você já disse, Senhor, eu não sei o que vou fazer. Mas obedecendo a Tua ordem, eu me levanto. E eu, muito tímida, com uma autoestima muito baixa, eu resolvi acreditar naquilo que Deus está me dizendo. Senhor, se Tu me escolheste, eu não sei qual é o propósito. Mas eu estou aqui nas Tuas mãos. Por favor, me ajuda a vencer a minha tristeza, a entender que aqui é o lugar que Tu queres que eu esteja. E por favor, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. E aí o Senhor abriu os meus olhos. E abriu os meus olhos para coisas que eu jamais podia imaginar. Hoje, além de terapeuta de casal, eu sou escritora. Só Deus pode fazer algo assim com uma pessoa tímida. Eu não sei qual é o plano de Deus para você. Talvez não seja para você ser uma escritora nem uma terapeuta de casal. Mas talvez seja para você ser uma pessoa feliz. Talvez seja para você ser uma pessoa que abençoa outras pessoas. Então, ao abrir os olhos, você vai contemplar o milagre. Qual é o milagre? De fazer uma fonte jorrar. Dentro de você. Não é maravilhoso isso? Você vai poder abençoar outras pessoas. No mundo em que nós vivemos, cada um tem cuidado tanto da sua vida que até esquece dos outros. Às vezes, dentro da nossa própria família. Nós estamos tão envolvidos em trabalho, em atividades, em estudos, que mesmo dentro de casa, a gente não tem nem tempo de interagir, de conversar, de brincar com os nossos filhos, com o nosso esposo, com a nossa esposa. Mas eu quero dizer para você que Deus vai abrir os seus olhos. E esse abrir os olhos vai mostrar a você o que você pode fazer para ter uma vida diferente. O que você pode fazer para mesmo no deserto, você poder abençoar outras pessoas. Você interagir com a sua família. Você entender que Deus escolheu você. E quando Deus escolhe, Ele tem um propósito. Eu louvo a Deus, porque eu sei que Ele tem um propósito para a minha vida. E vou dizer, gostaria de dizer a vocês que esse foi o único deserto que eu passei. Mas não foi. Com certeza não foi. Já passei por vários desertos. Mas eu aprendi que mesmo no deserto você não está só. Que mesmo no deserto Deus estende a mão para você. E mesmo no deserto você pode se levantar sem temer. E os seus olhos se abrirão. E você verá milagres acontecendo. Eu quero ler um texto que eu quero deixar para você como a vontade de Deus para a sua vida. Então, no livro de Isaías nós vamos ver agora um texto que fala a promessa do Senhor para nós. Isaías 58, 11 E aqui diz O Senhor te guiará continuamente. Não é maravilhoso isso? O Senhor te guiará continuamente. Então você está no deserto? Você não está só. O Senhor promete que vai te guiar continuamente. Então Ele vai estar sempre ao seu lado. Ele vai lhe ajudar se você permitir. Se você ouvir a voz de Deus. Se você abrir o seu coração para Ele. E mais Fartará a tua alma até em lugares áridos. Tem lugar mais árido do que um deserto? E Deus promete que Ele vai fartar a sua alma até em lugares áridos. e fortificará os teus ossos. Deus vai te fortalecer. Você não é uma vítima. Você é uma filha, um filho do Pai Celeste, do Rei do Universo. Então Deus quer estar ao seu lado. Deus quer lhe apoiar. Deus quer lhe guiar continuamente. Deus quer fartar você por mais árido que seja o seu deserto. Deus quer fortificar os seus ossos. E serás... Aí vem a promessa. Se você aceitar a ajuda de Deus, aceitar o apoio dEle ao seu lado, serás como um jardim regado. Como é um jardim regado? Um jardim regado, ele é florido, ele é bonito, a relva é verde. Isso é um jardim regado. Quem gosta de parar para olhar um jardim ressecado? Onde tudo parece que morreu. Só plantas secas. Mas Deus promete que ao andar com você, ao lhe fortalecer, você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O que é um manancial cujas águas nunca faltam? Você vai estar jorrando para as outras pessoas, para os seus conhecidos, para a sua família, para os seus amigos, bênçãos do Pai Celestial. E tem mais, queridos. À medida que você atravessar o seu deserto, compartilhe. Compartilhe com aqueles que por acaso estejam vivenciando um deserto. Sabe? É tão bom você num momento de crise, num momento que você está passando por uma situação difícil, alguém chegar e lhe confortar. Ah, mas eu não sei o que dizer. Às vezes é muito difícil. É verdade. Às vezes é muito difícil. Mas olha, certa vez uma amiga minha sofreu, não sofreu, mas provocou um atropelamento porque uma bicicleta entrou na frente dela. E eu fui chamada, e eu fui lá, e ela estava super nervosa. E o que eu ia dizer a ela? O carro dela atropelou uma bicicleta. O que é que eu ia dizer? Aquele momento era um deserto muito árido. E o que eu fiz? Eu não sabia o que dizer, mas eu a abracei. E aquele abraço fez ela ser confortada. E ela chorou, chorou, chorou e se acalmou. O que é que você tem feito pelas pessoas que estão atravessando o deserto? O que é que você pode fazer pelo seu vizinho, pelo seu colega de trabalho, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa? Infelizmente, muitas vezes, a gente está atravessando um deserto e a pessoa que está ao nosso lado nem percebe. Nem percebe. E quando você fala alguma coisa, a pessoa fala, mas por quê? Por que você está assim? Mas você tem tudo, mas aqui está tão bem. O que é que está acontecendo? E por mais que você explique, a pessoa não vai entender. Mas lembre da história de H. Quando ela achou que não tinha mais possibilidade. Qual era a chance de H. sair sozinha desse deserto? O filho moribundo, ela chorando, não avistava nada que pudesse ajudá-la naquela situação. Qual era a chance dela sair do deserto? Humanamente, nenhuma. Entretanto, Deus estava ali, olhando para H. Assim como Ele está olhando para você. E Deus está dizendo para você, meu filho, minha filha, levante-se. Não tenha medo. Eu vou guiar você. Eu vou fortalecer você. Acredite. Você vai ser uma fonte a jorrar, a abençoar outras pessoas. Confie em mim. E quando nós confiamos em Deus, o deserto não é mais um lugar de pavor. Não é mais um lugar de tristeza. O deserto é um lugar de encontro. o encontro com o Pai Celestial. Por mais difícil que esteja sendo a sua vida, por mais árido que esteja sendo o seu deserto, por favor, busque o seu Pai Celestial. Busque a Deus. Ele vai lhe fortalecer, Ele vai lhe animar, Ele vai lhe ajudar, e Ele vai fazer com que o seu deserto floresça. Ele vai encontrar uma alternativa. É assim que Deus faz. Quando parece que tudo está acabado, Deus encontra uma alternativa para saciar a sua sede. Deus providencia algo para atender as suas necessidades e para restaurar os seus sonhos. Olhe mais à frente, olhe mais acima e acredite que Deus está ao seu lado, que Deus está lhe ajudando, que Deus quer lhe fortalecer, que foi Ele que escolheu você. Então, se Deus lhe escolheu, Ele lhe escolheu com um propósito maravilhoso para você, mas eu não entendo, é muito sofrimento a minha vida, nada dá certo, eu não sei o que fazer. lembre-se, não foi você que escolheu Deus, Ele escolheu você e Ele conheceu você desde o ventre da sua mãe e quando Ele permite que a gente passe por algum deserto, é porque Ele quer nos ensinar lições. Qual é a lição que você precisa aprender com esse deserto que você está passando? Qual é? Deus quer mudar a sua vida, Deus quer lhe dar alegria, Deus quer lhe dar a felicidade que você merece e que você precisa, você só precisa não ter medo, porque você não está sozinha. Levantar-se, porque esse é o seu esforço para alcançar a mão de Deus e a partir daí os seus olhos se abrirão e você vai entender e mesmo que você não entenda imediatamente, confie, confie que no deserto é um lugar de encontro aonde você pode se encontrar com o Pai Celestial e a partir daí outras pessoas com quem você entrar em contato serão também abençoadas e não há alegria maior do que ajudar outras pessoas. Então, à medida que você for sendo fortalecido ou fortalecida por Deus, então, por favor, levante-se e deixe a água viva que é Jesus Cristo transbordar do seu coração para as outras pessoas e certamente o deserto não vai ser um lugar de pavor, de tristeza, nem de solidão, porque o Senhor prometeu que vai te guiar continuamente. Eu espero que você faça do seu deserto um lugar de encontro com Deus. Eu espero que você permita que o Senhor atue na sua vida, que você permita que o Senhor mexa no seu coração, que você abra esse coração para receber aquilo que Deus quer colocar em você. Lembrando, Ele escolheu você. Ele quer te fortalecer. Ele quer te ajudar. E a partir daí, pode ter certeza que mesmo no meio do deserto, você vai ter um encontro com Deus, do qual você nunca vai esquecer. Um encontro que vai marcar a sua vida. Um encontro que vai fazer diferença não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles com quem você entrar em contato. Não acha que hoje, agora, é o momento de você ter esse encontro com o Pai Celestial? Será que você está precisando de alguém que diga não tema porque eu estou com você? Agora é o momento. Permita que o Senhor toque a sua vida. E com certeza, o seu deserto será um lugar de encontro, em vez de ser um lugar árido, um lugar terrível, um lugar de tristeza, um lugar de decepção. Eu quero orar por você. e vou pedir que Deus lhe mostre qual é o caminho para você trilhar. Feche os seus olhos. Pai amado, eu te agradeço porque eu sei que tem filhos e filhas amados teus que estão aqui assistindo a essa programação. Tu sabes, Senhor, o deserto que eles estão passando. Eu não sei, mas tu sabes. por favor, toca no coração deles, ajuda eles a entenderem, Senhor, que quando tu diz não tenha medo, é porque tu estás ali do lado, é porque tu estás fortalecendo, é porque tu escolheste esse filho, tu escolheste essa filha como um vaso precioso. Então, por favor, Senhor, toca em cada coração e faz a tua vontade na vida dos telespectadores para que eles possam sair desse encontro, sair desse programa fortalecidos pelo teu poder e pela tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a cumprir o teu plano em nossas vidas e ser felizes de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém.